O painel de dados Conectividade nas Escolas da Anatel reúne informações sobre o mapeamento de conectividade de diversas fontes, como o censo escolar, os compromissos decorrentes do edital do leilão de 4G e o medidor de velocidade do NIC-BR, por exemplo. Para acessar o painel, digite no navegador o endereço que aparece na sua tela. Se preferir, acesse a página inicial da agência em gov.br barra Anatel, clique no menu superior esquerdo e, em seguida, dados, painéis e infraestrutura. Na nova página, clique em Conectividade nas Escolas. Outra possibilidade é, também na página inicial da agência, acessar a área de grupos de trabalho e a opção GAP, que tem as informações do Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas, onde está disponível um link para o painel. Na página inicial, o painel apresenta informações sobre a quantidade total de escolas públicas federais, estaduais e municipais de educação básica em atividade, o número total de escolas urbanas e rurais, o número de escolas sem internet, tanto urbanas quanto rurais, o número de escolas sem laboratório de informática e o número de escolas sem energia elétrica. Para filtrar a visualização dos dados apresentados, basta utilizar os botões superiores. É possível segmentar a visualização das escolas por região, por unidade da federação, por município, pelo nome da escola, pelo programa de conectividade que, eventualmente, já atenda a instituição, pela dependência, que pode ser federal, estadual, municipal ou privada, pela localização, urbana ou rural, e pela localização diferenciada, área de assentamento, área quilombola e terra indígena. Para remover a segmentação, basta clicar no X do lado do filtro ou em limpar para remover todos os filtros aplicados. Consultas às escolas também podem ser feitas pelo mapa do Brasil, presente no centro da página. Basta clicar em determinado estado e confirmar a seleção no botão verde, no canto superior direito do mapa, que mostrará as escolas daquela unidade da federação. Uma vez selecionado o estado, cada ponto do mapa representa uma escola. Os pontos azuis representam as escolas com internet e os pontos vermelhos, as escolas sem internet. Ao passar o cursor sobre cada ponto, surgirá uma ficha resumo com informações básicas sobre aquela unidade de ensino, contendo o nome, o município, a dependência, que significa se a escola é federal, estadual ou municipal, a localização, a quantidade de matrículas, se a escola possui ou não internet, se a escola possui ou não laboratório de informática, eventual programa de conectividade que atenda a escola, e qual a velocidade de transmissão de dados, se houver o medidor do NIC-BR. Abaixo do mapa, é possível encontrar quatro gráficos com informações detalhadas por estado, total de escolas, percentual de escolas sem internet, percentual de escolas sem laboratório de informática e percentual de escolas sem energia elétrica. É possível alternar a visualização desses gráficos, escolhendo o percentual ou o número absoluto de escolas. Basta clicar na legenda disponível na parte inferior do gráfico. Na porção inferior da página, é possível encontrar uma tabela com todos os dados mapeados pelo Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas, o GAP. Nela, é possível identificar informações adicionais, como a quantidade de matrículas por turno, detalhamento das informações do censo escolar, detalhamento dos programas de conectividade, latitude e longitude, e a presença de cobertura móvel 4G e de fibra ótica na região da escola. No canto superior direito de todos os gráficos, mapas e tabelas, existem dois ícones que podem ser utilizados para expandir a visualização dos dados. No botão com um quadrado e uma seta apontando para cima, é possível exportar os dados em formato de planilhas. No botão com formato de cantos de quadrado, é possível expandir a visualização do elemento para a página inteira, facilitando a consulta. Legenda por Sônia Ruberti